Música Bom pessoal, estamos de volta a apresentar mais um programa de velocidade máxima E hoje tem o final da Turismo Nacional, categoria A e B e Super Confira então a primeira prova da categoria A e B Pinto a luz vermelha Pintou a luz vermelha, ela está se apagando a partir de agora É pé para baixo, é velocidade para cima Está aberta a decisão da Turismo Nacional para a classe 1A e classe 1B E o Lansone já faz uma bela largada, já vem mergulhando aqui pelo meio Para ganhar posições também ali o Tomate Que deixou o vermelhão para trás, vem com o carro prato o Tomate Está ali para ser o terceiro colocado, já o Tomate Gui Sirtoli também já pula para ser o quarto colocado Já ganha posições E já tem gente passeando lá por fora É o Matias de Vale né Que vem ali por fora, vem no off-road Você vê o Perillo ali subindo na cela Olha os irmãos Perillo lado a lado aí na pista O Vitor com o William, eles estão na disputa do título O que largou muito mal foi o David Opzol né Olha só, o David Opzol largou ali na segunda colocação Cai para a quinta colocação agora E olha como vem o pelotão aí atrás, a maioria deles é da classe B Já vai pulando na frente ali o carro 52 Que é justamente do Perilinho Ele que é o líder do campeonato, o Vitor Perillo com 338 pontos Eu falava com o William, ele falava assim, ah eu vou participar Não cara, tem 200 pontos em disputa meu irmão, você está na briga na matemática Você fala, ah é, então vou pra cima, vou pra ganhar Então é isso aí William, vai pra cima Isso é muito tranquilo né O que é bacana da gente ver que são os três ali no box, pai e os dois irmãos E os três com palheirinho né Aham, bem isso aí É isso aí, é muito bacana E o Gui Sirtoli vai pra cima ali do Tomate Você dizia né, do Tomate com o carro prata Esse carro é o carro que era do Lucas Inoui né Então ele aí, emprestou do Lucas Inoui Deixa, empresta pra mim que essa daí eu vou correr meu amigo Tá de volta aí, portanto, o nosso Eduardo Pavels Que ele que no ano passado né Andou muito na GT Sprint Race E dupla com o Gabriel Casagrande e agora tá aqui Exatamente, eu não me recordo Acho que ele até fez né, uma etapa ou duas com a gente né, ano passado Mas daí focou né, na GT Sprint Race Ficou por lá E olha que bonito esse layout novo do carro do Marcelo Andrade né Ele era todo vermelho né, bem ali com estilo todo É uma pintura bem, bem, bem legal ali Vamos pra fechar a primeira volta de prova Você viu o Marcelinho Andrade aí já duelando ali Com o Matias de Vale Matias já vai levando uma certa vantagem ali pra cima do Marcelo Passa aí o Fabrício Lansone pra fechar a volta A segunda posição vai ser do Gustavo Dalpizol A terceira do Eduardo Pavels Que olha a disputa aí atrás que Sirtoli já vai ali Com o Davi Dalpizol Eles vão descendo lado a lado o S Aqui de Interlagos E segura legal ali o Guilherme Sirtoli Vem pra ser o quarto colocado Davi Vem pra ser o quinto O Rafa Manzini também vai mantendo a liderança da classe B É o sexto colocado Ele tem uma vantagem boa ali né Como líder da classe B Se bem que o Rafa Colombari Que é o líder do campeonato Já tá vindo lá de trás meu amigo Já tá vindo na remada O Rafa Colombari tá ali Já já ele encosta É o Rafa conseguiu ganhar cinco posições Só nessa primeira volta Ele largou da décima segunda colocação Agora tá na sétima colocação E vem com vontade ali pra ir pra cima Do Roberto Bonato Vem logo à frente dele Exatamente E o Bonatinho nesse momento Vai servindo de escudo ali pro Rafa Manzini né Exatamente Vem ali né Um piloto da A Entre os pilotos da B Mas o Rafa como sabe O Rafa Colombari nesse caso Como sabe né Que tá muito vivo no campeonato É o líder né Do campeonato Só que ele vem com cinquentinha né Às vezes a gente lembra aí Que o primeiro colocado no campeonato Leva cinquenta O segundo leva trinta né Então faz diferença ali Faz diferença E ele tem apenas cinco pontos de vantagem O Rafa Colombari em relação ao Glauco Tavares né Trezentos e trinta e dois a trezentos e vinte e sete Meu amigo Na classificação do campeonato A questão é que o Glauco Tavares Tá lá pra baixo Tá na vigésima primeira posição geral O Glauco Tavares Enquanto o Rafa Colombari tá em oitavo Ou seja Tem muita gente no meio Por ali na pontuação Por enquanto Permanecendo assim O Rafa Colombari Vai abrir Uma vantagem maior Na pontuação Após essa primeira prova Exatamente Mas As contas não terminam aqui Sabe Na pista em si Depois tem mais uma situação Onde os pilotos A gente tem os pilotos Que participaram das seis provas Do campeonato Das seis etapas né Melhor dizendo né Eles tem direito ainda A uma bonificação De vinte pontos Ao final Da pontuação geral Então tem mais isso Tem vinte Tem uma pontuação rolando De vinte Dez e cinco pontos E olha o que vem fazendo o Tomate Rapaz Já vem ali o Tomate na briga Pra cima do Lansone Ele ganha a segunda posição Na disputa ali Com o da Upsol Você falava dessa pontuação Glauco Tavares Não disputou a primeira etapa Do ano passado Então ele não leva A pontuação total Já o Rafa Colombari Vai levar a pontuação total Ele leva os vinte né Exatamente Então pra quem participou Das seis provas Leva vinte Pra quem participou De cinco Leva dez E quem participou De quatro Leva cinco pontos De bonificação Ao final de tudo Fabrício Lansone Vai pela liderança De prova Vem bem ali O Fabrício Lansone Tomate tá ali Pela segunda posição Você vê aí O Davi da Upsol Fazendo ultrapassagem Recuperando a posição Em relação ao Guilherme Círculo E volta a ser o quarto colocado A briga tá boa Dos dois ali Guilherme Círculo Que já vai estreando O carro novo Carro que ele apresentou Recentemente É o carro pra temporada De dois mil e vinte e dois Da Turismo Nacional Ele que vinha na dupla Com o Júnior Niju Ih rapaz Já vai ficando O carro do líder da B Rafael Manzini Ficou ali Ficou legal Rafael Manzini E eu via também O Rafael Colombari Ali perdendo uma posição Pro William Perillo Quem sabe Até se enroscaram Ali em alguma situação Vamos ficar de olho Deu ruim Pro carro do Rafa Manzini Pessoal aliás Acho que sofreu bastante Com quebra de motor Nos treinos de ontem Pode ser Esse o problema ali No carro do Rafael Manzini Ali você viu Que vinha fazendo Um movimento de defesa O David Alpizol Mas eu acredito Que o Gui Ele acabou Vendo né Sentindo que o David Alpizol Vinha mais rápido E acabou deixando O David passar ali Na negociação Final da aposta A gente viu Que ele deixou O lado de dentro Pro David Alpizol Eu diria sim Pro David Se eu estivesse No rádio com ele Não precisa se defender Não cara Vai pra frente Que o Gui Cabe na referência Olha E pela imagem Que passou rapidinho Aqui ó Essa imagem da subida Tá ali o 93 Do Rafa Colombari Como líder da B Quem tá na frente dele É o 43 Que é o William Perillo O William Perillo É da A Exatamente Ele vem sim Vem pela liderança E a frente Tá danificada No carro do Então Na primeira volta Ela já vinha danificada Eu não sei se é Em detrimento disso Tá vindo pra box Vai entrar pra box Já ali o Rafa Manzini Que foi uma dupla Com o Gabriel Moreira E olha que apareceu Ali no meio Eu quero olhar Essa passagem Aqui no PSDP Pra confirmar A posição que ele tá Quero olhar aqui Pra confirmar Essa posição Fabinho Lemans Então eu vi O Fabinho Lemans Passar ali também Mas agora eu vi Ele muito lento Tá Passando pelo PSDP A hora que ele vinha Pelo PSDP Eu também reparei Na recuperação dele Só que ele já vinha Bem mais lento ali Antes de passar no PSDP Ele passou como 24º colocado Eu tinha a impressão Que ele tava Bem mais na frente Ele tava mais pra frente Só que ele acabou Ficando um pouco ali Na reta Algum problema ali com ele E olha o Colombari Já levantou a mão Ali o Colombari Fala aí Ô Pelicano Para de bater na traseira Aí Pelicano É ali Eu tava conversando Com eles E eu o tempo todo Rapaz Eu digo pra você O tempo todo Era Dorivaldo Rafa Colombari Glauco Tavares Conversando Eu ainda brinquei Tentei jogar fogo Fogo ali Naquela Jogar gasolina Naquela fogueira Dizendo pra eles Cara vocês não tem Que ficar se conversando Aqui Você tem que cada um Ficar olhando da cara feia Pro outro E eles levaram muito Na brincadeira Porque eles falaram Não A gente tá aqui Vamos se divertir E vamos brincar Na pista mesmo Bacana demais Ver a disputa Dos pilotos da B Que aliás Já estão preparadíssimos Pra subir pra A O ano que vem O ano que vem Não Temporada que vem Temporada que vem Nesse ano ainda E tem o carro Do Fernando Pessoa Ih rapaz Parece que é grave Vamos ver Tem uma fumaceira No carro do Fernando Pessoa Olha só O Safety Vai recolher Lá vem Fabrício Lançoni Pra puxar a fila Cadê a bandeira verde Cadê a bandeira verde Recolhe daí Safety Que o Lançoni Quer te ultrapassar Rapaz A partir de agora É green 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 Vamos pras voltas finais Dessa corrida 1 Da classe A E da classe B Da Turismo Nacional Davizinho veio defendendo Bem por dentro ali Deixa o Circo Pro lado de fora Quem já chega Pra cima dele Ali é o Robertinho Bonato Esse trio aí Vai dar disputa boa Pra gente conferir Deu uma balançada Ali o Davi Dalpizol Subiu na bananinha Ali na segunda perna Do S E aí o Cirtoli encosta Eles vêm lado a lado O Cirtoli vai tentando Ganhar a posição pra ele Ih rapaz Já tem gente lá fora também Ricardo Raimundo Ricardo Raimundo Que pena hein No toque ali Saiu o Ricardo Raimundo Pra pista Tomara que não venha Outro safety né 2 minutos e 40 Pra gente zerar O cronômetro de prova Tá aí o Raimundo Já voltou Ele que Teve né Uma batida muito forte Ele foi o detentor Da pole position Na categoria B Lá em Santa Cruz do Sul E ele tem uma batida Muito forte Tava mostrando Teve sequelas disso Meu amigo Mas tá aí acelerando E olha o Gui Cirtoli Ele vinha pela quarta posição Tá aí o Toninho Pelicano Também vai ficando Aqui no final da reta E tem mais gente Opa teve Chega pra lá Teve Teve Robertinho Bonato Vai pra lá Robertinho Já escapou ali No Laranjinha Aí tá o Lansone O Tomate vai pra cima dele E traz com ele O Gustavinho Dá o pisol E aí tem toque Do Davi Com o Cirtoli E com um dos Perilos ali Acho que é o William hein Olha só Ficou um pedaço de carro Embaixo ali Ah deu ruim ali pro Gui Que tava na disputa Aliás o Gui O Davi Toda essa turma ali Na disputa do campeonato Exatamente E foi O Davizinho Eu tenho a impressão Que houve um toque Com o Davizinho Com o Davizinho E o Perilo Que acabou sobrando Depois Teve algum problema Na verdade Olha lá Teve algum problema O carro do Do Gui Cirtoli Comecinho aqui Já teve Chega pra lá Bonatinho escapou aqui Inclusive O Perilo vai colar Na traseira lá do Cirtoli Vamos acompanhar essa sequência Já tem um pedaço de carro Embaixo do Cirtoli Então E eu acho que foi Em detrimento desse toque Foi em detrimento desse toque Que deve ter acontecido Alguma coisa Com o carro do Do Gui Cirtoli Nessa hein Uma quebra de homocinética Ali é o que pode acontecer Pode ocorrer Vamos ficar de olho A bandeira amarela ali Já sendo mostrada Não pode ultrapassar Aqui na reta Não pode ultrapassar Aqui na reta Último minuto de prova Você conferindo Junto com a gente É o último minuto Olha como ficou O carro do Perilo Completamente danificado Ele tem outra corrida Pra fazer hoje Eita aí o carro Já do Fábio Tokunaga Também fim de prova Pra ele Olha aí o replay E foi sozinho Foi sozinho Essa curva da junção Ela é traiçoeira Pra quem vem muito por dentro Olha o carro do Perilo Como é que tá É um sobrevivente Mas ali é um caso De um problema mecânico Provavelmente Aquele caso ali Do Fábio Tokunaga Não é normal Aquela reação do carro ali Agora Eu acho que Eu fosse apostar Que o problema Do Gui Cirto Ele foi Nesse momento Daquele toque Que ele teve Com o Roberto Bonato Foi porque Foi um pedaço Do carro do Bonato Pra baixo do carro dele E depois Teve todo um enrosco Ali envolvendo O Davi Dalpizol Tá aí o líder de prova O cronômetro Tá zerado Fabrício Lansoni Vem Eles que fizeram Uma prova sensacional Com o Nilton Rossoni Uma etapa sensacional Em Santa Cruz do Sul Na penúltima etapa Vem aí Mostrando que o gol Tá acertadinho Fabrício Lansoni Vem acelerando muito O Eduardo Pavelski Tá de volta E vai garantindo aí A segunda posição Gustavo Dalpizol É o terceiro Vamos pra fechar A prova aqui Interlagos Já passa ali Pela junção Fabrício Lansoni Trecho de subida Agora pra ele O Tomate Será que vai tentar Alguma coisa ainda aqui Na chegada pra reta Gustavinho Vem ali Na classe B O Rafa Colombari Vai garantindo Uma vitória importante Pra ele em termos De campeonato Porque o Glauco Tavares Vai ficando Pela quarta posição Da B Aí vem O Fabrício Lansoni Vem pra passar Aqui na reta O Lansoni Tá aí Chegando Cida de sempre Pra saída Dos pilotos Ali dentro Do carro Pois é Tá aí o Matias De Vale Vem pra celebrar A vitória Da classe B O Matias De Vale Vamos ver Olha aí Olha aí o Dave Olha o lance O Gustavinho O Gustavinho O Gustavinho Do campeonato Porque o nosso O Gustavinho O Gustavinho Vamos identifica Tenta voltar Segundo O Gustavinho Juntos 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 Lado a lado Espelho Olha o que vai rolando Aí na sua tela Que final sensacional Da classe 1 Sensacional Liderança Pra Guilherme Cirtoli Que linda manobra Que o Gui fez Na verdade Ele ali Ele usou O veneno Que foi usado Contra ele Na corrida passada Quando o Newton Alsoni Fez isso com ele E a briga Continua Davi vai pra dar o troco Vem pra cima Ali o Davi Dalpizol Vem pra retomar A liderança Agora na freada Lá na reta oposta Que disputa linda Que disputa linda E ali a gente tem O Gustavinho Dalpizol Que tá na disputa Também por esse Título agora Meu amigo Que já vai pegando Uma carona Com o Gui Cirtoli Que volta pra liderança Agora o Gui Cirtoli Tá ali Contra pai e filho Davi e Gustavo Pra cima do Guilherme Cirtoli Pro Gustavinho Interessa muito Fazer essa ultrapassagem Pra ele tirar Toda a diferença De pontos que tem Em relação ao Vitor Pirillo Ele precisa Da vitórias Pra somar os 60 pontos Pra ser o campeão O Pirillo agora Tá torcendo Pro Davi Dalpizol Não chegar entre os primeiros Colocados Essa é a conta Olha o que tá em jogo O título da classe A E eu pergunto pra você Será que o pai Davi Dalpizol Fez essa conta Pra deixar o filho Fazer a ultrapassagem Se eu bem conheço O Davi Rapaz Eles vão Eles vão pro estouro Mesmo Eu conheço esses dois Eu já vi Cada corrida Não sei se Eu acho que é uma forma De criação Até do Davi De falar assim Pro Gustavo Cara Quer ganhar de mim Então faça por onde Bom Puxa a matemática aí Davi Cris Porque o Pirillo Tinha uma vantagem De 36 pontos Pro Dalpizol Com esse segundo lugar Na prova Que vale mais Terceiro lugar Nesse momento 60 pontos Ele vai ganhar Automático Vai pra 465 pontos Já vai Pra faturar o título aí Portanto O Gustavo Dalpizol Não precisa se meter Na confusão Não precisa ultrapassar aí não Terceiro 465 Desculpa Seria se ele vencesse Se ele vencesse Exatamente Vou fazer a conta aqui pra você Vou dizer pra você Que ele tá fazendo Nesse momento 46 pontos Um 46 Ele vai a 451 pontos Ele abre 10 Pro Vitor Que não pontua Só que daí Tem uma outra situação Meu amigo Olha como cada pontinha Ali vai ser importante Se ele conseguir passar O Davi Vai ser interessante Pra ele Porque Na bonificação O Vitor Tem 10 pontos De vantagem Então eles vão acabar Empatados Mas essa matemática nossa Já tá com bonificação Essa matemática Já tá com a bonificação Já tá com a bonificação Ah não Então se essa daqui Que o Filipe mandou Já está Então daí Tá tudo Tamo na pista Então meu amigo É o que a gente já mostrou Na tela aqui Daí nesse caso Gustavo Já com as bonificações Porque a bonificação é aplicada Assim que começa a etapa Bom Aqui o Filipe César Já mais que rapidamente Já me diz Gustavo precisa ser P5 Pra ser campeão Tá tranquilo Portanto De certa forma O Gustavo Tem que terminar a prova Tem isso Tem que terminar a prova Exatamente O Gustavo Dal Pizol E aí ele vai duelando Com o pai Com o Davi Vai aí pra cima Do Gustavinho Tá aí na sua tela Terceiro colocado Da classe A Fica de lado Ô Gustavinho Cuidado que seu pai Tem hora que baixa o capacete ali Rapaz Ele não vai ver que é você não Fica ligado aí Gustavo Dal Pizol Melhor deixar o paizão Seguir ali Até porque não tem ninguém Por perto dele Né Davi Cris Pra incomodar ali Pra ameaçar essa terceira posição Quem tá atrás dele Nesse momento É o Faruque Ih André Jacó Que será que rolou Sai daí Jacózinho Não fica aí não Rapaz É mas o bom é ver Ele descendo Mas não é bom ver ele descer Na curva do lago Que os pilotos vão vir No ponto cego Com certeza não Não é legal A orientação é que É que fique dentro do carro Ó já tem bandeira amarela O Davi Dal Pizol Tá devolvendo posição ali Pro Guilherme Cirtoli Guilherme Cirtoli Já começa a dar pé ali Na entrada pra reta Já vai pintando a bandeira verde É green 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 Vamos acelerando pra reta Final de prova Já temos bandeira verde Vem Guilherme Cirtoli Puxando a fila Pra tentar vitória Nesse final de semana Traz com ele ali O Davi Dal Pizol O Gustavinho é o terceiro Olha o Davi Fazendo o balé do carro Ali pra tentar ficar um pouquinho Mais por dentro Tirar a diferença pro Gustavo E pro Gui Cirtoli Olha o Gui Cirtoli Onde foi meu amigo Que é isso Gui Cirtoli Volta pra pista rapaz E olha o Faruque também Os dois líderes de categoria Os líderes de categoria Ficaram malucos nessa última prova Né meu amigo É meu amigo Tá sendo uma prova De muitas emoções mesmo Tá aí o Glauco Por enquanto com a mão na taça Da classe 1B E o Eduardo Pavelski Com 21 posições ali Já vai aparecendo o Pavelski Sim já pegou pódio Na quinta no geral Já garantiu pódio da A né Quarto colocado na A Já vai garantindo pódio na A também Aí o Pavelski Olha o Glauco aí ó Glauco Tavares vem trazendo o seu carro Pra ser o campeão da B Ficou Ficou sim E quando eles passarem A gente vai abrir a última volta de prova A última volta da temporada 2021 Pra classe 1A E 1B Olha a Gabi aí no meio das feras Ela tá à frente Gabi nesse momento E tá exatamente na frente Do Glauco Tavares Sim 11ª posição no geral Pra Gabi Moraes Que corrida da Gabi Exatamente Ela ganhou essa posição né Ela passou na 12ª Na geral né Na volta passada E agora passa ali A frente do Glauco Ganhando 16 posições É Gabi Moraes Vamos pra reta final de prova Parece que o Davi Não vai ter gás ali Pra ir pro ataque Pro Guilherme Cirtoli Pra tentar uma vitória né Nessa última prova da temporada A diferença entre eles é de 0-3 Na passagem da reta Da volta anterior Vamos ver agora Quanto fica essa diferença Mas aparentemente A diferença vai aumentar Porque o Guilherme Cirtoli Foi mais rápido Nos dois primeiros setores da pista E vai chegando aí O Guilherme Cirtoli Pra abrir a última volta de prova Tá aí o cara Que pra ser o campeão Só precisa terminar a prova Gustavo Dalpizol Vem pela terceira posição Vem mantendo ali O Gustavo Dalpizol Não precisa fazer mais nada A não ser cruzar a linha de chegada Não tem mais ninguém Que ameace ele Matematicamente Nesse momento Ele já é o campeão Já cumpriu 75% da prova Já tá levando pontos Não tem mais ninguém Pra alcançar Olha aí Imagem recuperada Marcelinho Andrade Com o Algas e Sermann E o Sermann se mantém Na pista segura No braço Marcelinho também continua E o Davi Será que vai pro ataque? Será que o Davi Vai pro ataque? Vai pra briga Pela vitória O Davi Dalpizol Agora chegar é chegar Passar é passar Já diria né Davi Cress Mas deu uma esparramada Ali o Gui hein Duas né Uma lá no S Na volta anterior E agora E olha o Davizinho Partindo pro ataque Vai por fora O Davi segura Ele tenta Embutiu ali já Na traseira Vai tentar achar Um espaço pra colocar Por dentro Não Prefere ir por fora Aí a freada tem que ser Mais forte um pouco O contorno fica Mais complicado Mas ele pode sair Mais forte agora Na saída do Bico de Pato Que também é uma curva Fechada É uma curva lenta A mais lenta Do traçado de Interlagos Olha como o traçado É diferente Vai tentar colocar Agora por fora Pra descer o mergulho Lado a lado O Gui Cirtoli sabe disso E mata tudo que pode Não vem na tangência Pra dentro O Gui Cirtoli Ficou pro lado de fora Ali pra falar Aqui não Aqui não Aqui é comigo Gui Cirtoli na liderança O Gustavinho O Dalpizol Vence na classe 1A Gustavo Dalpizol passa em segunda E a dobradinha Pai e filho Pra celebrar o título Da temporada 2021 Da classe 1A Da turismo nacional Classificação do campeão E você confirmar o campeão Andar se marcando O Gustavo pode andar se marcando Na vantagem que ele tem Na liderança do campeonato Mas ele não entrega não Os dois vão lado a lado Ali com o Volkswagen Gol É bonito demais Ver a tocada desses dois Mascarenhas já abre aqui na frente Ribeiro é o segundo E aí o Magda Bosco E o Anderson Freitas Vem brigando pela terceira posição Quem vem de trás ali É o Juninho Berlanda Já dá uma mergulhada Aí o Juninho Berlanda Pra ganhar a posição Do Gustavo Magda Bosco Mais atrás a gente vê ali O carro do Richard Heidrich E que pulo que deu o Gustavo Umas carinhas ali Pra ganhar a liderança da prova E olha o grandão aí Olha o grandão com o Pablito Meu amigo Esses dois tem história Já vai pro off-road Ali o Pablito Sai no Pocotó 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 O toque entre ele e o Peter Fetter E o Peter Acaba levando a melhor ali Em relação Ao Pablo Alves O Rodrigo faz uma pergunta pertinente Cadê o Fausto? Também não vejo o Fausto ali O Fausto teve problemas Muitos problemas de motor Ontem também Olha aí o Pablito com o Martelli Essa câmera tá muito legal Tá colocando a gente Dentro da pista Bem pertinho Ainda mais quando tem um lance desse A gente tá com o monitor aqui Às vezes dá a impressão Que a gente vai ser atropelado Galera vai acelerando Não veio o Fausto Então mais um É o Fausto e o Barranquinho Também não veio né Na saída de boxe Exatamente E a gente vem pra fechar A primeira volta de prova Com o Starja Preta Vale a liderança do campeonato Pra Gustavo Magna Bosco Vale a tentativa De encostar um pouquinho mais Pra o Anderson Freitas E pra Luiz Carlos Ribeiro Volta completada Olha o Juninho Berlando aí Com o Anderson Freitas Disputa boa O Juninho vai pra cima O Anderson vem por dentro E aí tem o Tóquio ali Aí o Juninho chega O Anderson fecha a porta Pra ele Quase o toque ali Na traseira O Juninho segura Um pouquinho mais O Magna Bosco Tá na dele Tá na marcação ali É a distância Que ele precisa Pra não perder a liderança Em relação ao Anderson Freitas Essa é a conta Que vai fazendo É a marcação Homem É a marcação Não tem que se preocupar Em ganhar corrida O Magna Bosco Nessa etapa Perfeito Perfeito Você viu o Juninho Pra cima Magna Bosco Pra cima também Ali do Juninho Richard Vendicar Olha como vai Coladíssimo na traseira Aí o Juninho Berlando É a Turismo Nacional Na tela Pra você Olha, tá dando de média Quase 123 km por hora Na corrida Se você pegar Essa parte da pista Que é a parte mais sinuosa Digamos assim Onde ele entra Faz a curva do Pinheirinho Depois do Laranjinha Onde a velocidade Minima ali Se eu não me engano É 70 km por hora Eu vou perguntar Depois Pros nossos telemetristas Pra saber Mas tem uma curva ali Que acho que dá 60 km por hora Que é o Bico de Pato Então imagina Se cai pra 60 Em determinada parte Do circuito Média de 120 é uma boa E olha esse lado a lado aí Gustavo Magna Bosco Com Juninho Berlando Com isso O Anderson Freitas Leva a vantagem Recupera ali A terceira posição Olha como vai buscando Espaço o Gustavo E olha o trabalho De braço dos pilotos Né meu amigo Não tem parado O Juninho vem por fora Aqui na primeira parte do S Sai mais forte E ganha a posição De novo do Anderson Freitas E ali estão muito iguais Estão muito iguais Os carros ali Osiris Vai sobrando aí O mineirinho Gustavo Mascarenhas E o outro mineiro Tá aí O Anderson Freitas Indo pra cima ali Do Gustavo Magna Bosco Necessariamente Pensando em termos De campeonato O Anderson Freitas Tem que terminar Todas as provas Na frente do Gustavo Só que não adianta Terminar uma posição A frente Tem que terminar Várias posições A frente Pra tirar a diferença De pontos que tem Olha só pra Pra passar aqui Da pontuação Dessa primeira prova São 35 pontos Para o primeiro 32 para o segundo 29 para o terceiro 27 para o quarto E 25 para o quinto Colocado Então Imagina até o quinto Aqui tá valendo o dobro Isso Exatamente Aí o que que acontece Então são 70 64 58 54 e 50 Então é uma pontuação Bem extensa Nesse momento ali O Gustavo Magna Bosco Na terceira colocação Ele vem fazendo 58 pontos Agora começa a espaçar Um pouquinho mais Ali o pelotão Aí o Gustavo Magna Bosco Já vai abrindo vantagem Tá aí o cara Que é o líder Do campeonato Esse aí É o 63 E o atual campeão É esse aí Do 17 Juninho Berlanda Campeão da temporada 2020 Estamos pra decidir A temporada 2021 Aqui em Interlagos Agora Comecinho de 2022 Já começamos o ano Em clima de decisão Aqui na Turismo Nacional O cronômetro já vem aqui Pra regressiva E olha como é que tá voando Mesmo o Gustavo Mascarinhas Virou 2 2-0-2 Olha só O Juninho Juninho já ganha ali A posição do Anderson Traz com ele O Richard Heidrich Coloca ali por dentro Fecha a porta O Anderson Freitas Pra ele Os carros vem nas 3 patinhas Ali na segunda perna Do S E mais uma vez Não teve um toque Não teve Passaram pertinho ali Olha como vai aí o Anderson Freitas Colado ali no Juninho Aí o Anderson abre pra direita O Richard Heidrich Abre pra esquerda O Juninho vem no traçado Defensivo Vem por dentro Que é justamente o traçado Tá errado ali o Anderson Ele vai pra cima Passar lado a lado E ele vai lutar por ele Juninho Berlanda Que é o atual campeão Matematicamente Pode ser vice E olha onde Rapaz Eles tão brigando Metro a metro Que é isso Gustavo Magna Bosco Meteu duas na grama E aí toma Ultrapassagem do Peter Fetter Quase toma ali Do Richard Heidrich E aí a gente tem agora Um Fiat à frente Com outro Fiat Na segunda posição Com dois Toyota Etios Ali terceiro e quarto Colocados E um Volkswagen Gol Na quinta posição E olha o Peter Fetter E aí é companheiro de boxe Hein meu amigo É companheiro de boxe Vamos ver como é Que eles vão agir agora Vamos ver como é Que vai ser essa conversa Porque um ali tá Na disputa do campeonato Exato E o Peter Fetter É o décimo no campeonato É Então ali tem muito a perder Quem tem muito a perder Ali é o 44 Luiz Carlos Ribeiro Vamos ver se Se existe esse negócio De ordem de equipe Que é que é a turismo nacional Será? Será? Vamos juntos Vamos pra cima Tá bonita demais Essa corrida Ainda Estamos na etapa decisiva Mas olha Amanhã tem as corridas decisivas Pra você acompanhar com a gente Logo cedinho Já já eu passo a programação Aqui pra você Vamos passar já essa programação Aproveitar que faltam aí Três minutos e meio Enquanto eles estão vindo pra fechar Enquanto você procura Mais uma volta de prova A nossa programação Eu vou dizer pra vocês Nesse momento Ele vem fazendo O Ribeiro Ele vem fazendo 64 pontos Contra E olha o Pablito Já abriu a traseira Ali no carro do Pablito Ah, vamos lá O Luiz Carlos Ribeiro Nesse momento Na terceira colocação Ele vem fazendo 58 pontos Contra 50 pontos Então são 8 pontos Ali que vem abrindo Vem tirando De desvantagem Na verdade Ali o Luiz Carlos Ribeiro Com a nação Ao Gustavo Magrabusco E quem tá Fazendo também Uma pontuação boa ali É o Juninho Berlanda Com 64 Contra 58 Abrindo 6 Ali né Tirando 6 Tirando 6 no caso Em relação ao Ribeiro Exatamente Amanhã 8 e 10 da manhã Tem a corrida 2 Da classe Super A gente já emenda Com a corrida 3 Das classes A e B Depois meu amigo A gente vem pro final da tarde 4 da tarde A gente vem com a corrida 3 Da Super Emendamos com a super corrida decisiva Da classe 1 E fechamos o dia Isso lá pelas 6 da tarde Mais ou menos Com a decisão da classe Super Pra você conferir junto com a gente Nas corridas Sunset É Olha que bonito que tá né Podia ter uma baladinha Depois da corrida aqui Pra gente aproveitar A noite de domingo né Dependendo Dependendo dos campeões ali Olha eles Eu acho que pros campeões Pelo menos Vai ter baladinha sim né Quem sabe Pelo menos um churrasquinho Vai rolar né Eu acho que sim Convida a gente viu Pouco mais de 2 minutos Pra gente zerar o cronômetro Isso aí vai dar na próxima volta Possivelmente O final de prova Possivelmente não Será o final de prova né Já tem aí uma advertência Da direção de prova Pro Luiz Carlos Ribeiro Pelo toque lá Com o Gustavo Magnabosco Tá divertido já o Ribeiro Já tá com um cartãozinho amarelo Ali o Ribeiro E agora o Peter Fetter Vai meio que funcionando Como um empurrãozinho Aí pro Ribeiro E como um escudo Em relação ao Gustavo Magnabosco Ali atrás O Gustavo Mascarenhas Se blindou lá na frente Olha só Olha a diferença Quase uma reta inteira De vantagem A diferença Tá em 5.1 Nesse momento Na liderança Do Gustavo Mascarenhas Tá uma freada forte Aí o Luiz Carlos Ribeiro Tá uma queimadinha De pneu E olha o Pablito ali De novo Com o Richard Heydrich Descendo o S Lado a lado Os dois E tem o toque Aí o Pablito Segura Mete o pé No acelerador Não quer saber De parar não No braço Pablo Alves Deve ter mais uma levantada Na tampa traseira Bonito demais Bonito demais A segurada habilidade Ali do Pablo Alves Tem que ver se o Gustavo Vai conseguir inventar Alguma coisa Pra cima do Gigante Ali Tá Tá tentando Como pode Olha aí O Gigante Deu uma esparramada Agora Mas Tá difícil Ele ir pro Gustavo Vamos rever Por outro ângulo Olha só Na segunda perna Ali quando o Pablito Foi fechar Chegou a sair A isca ali Rapaz Eu não quero dar Palpite de comissário Mas O Richard Tava descendo Lado a lado Já tinha ali Mais de meio Praticamente Meio carro Colocado do lado Ali do Pablito Só é perigoso Às vezes Nem é tão bom Não é nem pelo fato De ter razão ou não Não estou fazendo julgo De ter razão ou não Ali naquele caso Mas não é tão bom Quando você bate uma roda Ali você desalinha Você pode ter o perigo De quebrar uma roda São bem expostas Nessas rodas Pode furar um pneu Então Não tem Às vezes Não é muito vantagem Esse tipo de De situação E o Anderson Freitas Tá fora de prova Entrou pra box O Anderson Freitas Você vai vendo aí O líder Gustavo Mascarenhas Subindo pra voltar A vencer corridas Aqui na Turismo Nacional Aí vem Gustavo Mascarenhas Já que estamos falando De temporada 2021 A primeira dele Nessa temporada Pode chamar o macineiro Pode aumentar a estante Tem troféu Chegando pra você Gustavo Mascarenhas Fatura Vitória na corrida 1 Da classe super Da Turismo Nacional Aqui em Interlagos Tá aí o resultado final Da corrida Da categoria super Pra você Gustavo Mascarenhas De Fiat Uno É o vencedor Fiat Mobi Do Juninho Berlando Em segundo Toyota Etios Do Ribeiro Em terceiro O Toyota Etios Do Peter Fetter Em quarto Gustavo Magna Bosco Com Volkswagen Gol em quinto Richard Heidrich De Fiat Mobi Em sexto Pablo Alves Com Fiat Argo Na sétima posição Celsinho Neto De Peugeot 208 Em oitavo Marcelo Pirillo Com seu GM Onix Em nono E o Jorge Martelli Com o Volkswagen New Polo Na décima posição Bem, você conferiu A primeira bateria Categoria super Veja então a segunda É a evolução Luz vermelha Tá acesa Vamos pra última Prova da temporada Da classe super Pé pra baixo Velocidade pra cima E a gente acelera Junto com a Turismo Nacional Faustão já largou E já abriu ali O Richard Heidrich Já vem pulando Pra segundo O Pablo Pula pra terceiro O Celsinho Vem por fora Ali na disputa Com o Marcelo Pirillo Juninho Tá por fora Tem um trio Wide ali Na descida do S O Marcelo Pirillo Saiu E aí o Juninho Sai no prejuízo Com isso Gustavo Mascarenhas Já pula a frente Começou a conta Do vice Começou a conta Do vice Juninho Ficou pra trás O Mascarenhas Pulou pra frente Me ajuda aí Felipe César Me ajuda aí Gasta o dedo E gasta a calculadora Pra passar pra nós Como é que tá ficando É o Juninho Ficou bem atrás ali Inclusive o Rafa Barranco Também já ganha A posição dele Olha o Celsinho Com o Gustavo O Magna Bosco Mascarenhas Já vai ali à frente O Fausto de Luca É o líder Richard Heidrich É o segundo Pablo Alves É o terceiro Mascarenhas É o quarto Magna Bosco O quinto O Peter Fetter O sexto Celsinho Neto É o sétimo Rafael Barranco É o oitavo Aí vem o Juninho Berlando ali Pela nona posição E o Marcelo Pirillo É o décimo Última prova Do Domingão Aqui em Interlagos Olha o Juninho Vai tentando Uma recuperação Ali pra cima Do Celso Neto É só a primeira Volta de prova Vamos pra um total Aí de 20 minutos De prova Pra você conferir Junto com a gente Vamos acelerando Aqui em Interlagos Vale o vice-campeonato O campeão Já é o Gustavo Magna Bosco Eu vou falar Um negócio pra você Viu David Minha cronometragem Tá dando o Marcelo Pirillo Como líder Pra você ter uma ideia De como estão as coisas Até na matemática O povo ficou maluco agora É o sensor Os sensores ficaram doidos Vem o falso de Luca Aí pra acelerar Pra completar Volta na frente Bom A matemática é Gustavo Mascarenhas Juninho Berlanda Nesse momento Mascarenhas É o quarto O Juninho Berlanda É o oitavo São quatro posições De diferença Vale o vice-campeonato Por enquanto Vai dando Juninho Berlanda No vice Você vê aí o Peter Fetter Puxando a fila Pra frente Do Gustavo Magna Bosco Que é o campeão Da temporada 2021 Deu uma ajustada No retrovisor Ali o falso de Luca Chamou o Richard Heidrich Heidrich pra frente E olha o Pablo Alves Brigando ali Com o Mascarenhas Que é o quarto colocado O Pablo é o terceiro Olha como estão Em marcas aí Ao lado do carro Do Gustavo Mascarenhas Ele vai à frente Vai acelerando E vai tentando A terceira posição Ali o Mascarenhas Sabe que precisa Ganhar mais posições Pra tentar Na matemática Ser o vice-campeão O Padreto não quer saber Não Vai fazendo o contorno Ali Vai subindo Na zebra Vai achando Tudo que pode Pra usar como pista O Pablo Alves Pra manter Essa terceira posição Com isso O Fausto e o Richard Vão abrindo ali na frente Uma vantagem Que já vai superando Um segundo Em relação ao terceiro Colocado Que é o Pablo Alves Quarta prova Reta decisiva Pra você Aqui em Interlagos Fausto e o Richard Aí andando na frente Nas primeiras posições Para Blito O segundo Mascarenhas O terceiro Peter Fetter É o quarto Magda Bosco Vem ali Pela quinta posição E vamos ver O Richard Vem pra cima Vamos ver se o Richard Vai pro atacar Mas pelo que o Fausto Sinalizou ali Na reta oposta A ideia é que os dois Se empurrem Que os dois Abram vantagem Pro resto do pelotão Enquanto o Gustavo Mascarenhas Vai aí Pra ficar lado a lado Com o Pablo Alves Já Opa Quase um toque Ali entre os dois Aquele toque de biquinho Que é um perigo danado Na velocidade O roxinho ali O para-choque Do Gustavo Exatamente Olha o Pablo Por dentro Não quer saber De entregar o Pablo Não Gustavo Mascarenhas Tenta Pablo defende É o terceiro Colocado Eu tô pra ver Piloto mais combativo Que o Pablo Alves Impressionante As manobras Que ele faz Tanto pra atacar Quanto pra se defender E olha quem vai se aproveitando Peter Fetter Vem por fora Já na saída Da curva do sol Já vai emparelhando Já vai ultrapassando Gustavo Mascarenhas E chega pra ganhar A posição também Do Pablo Alves O grandão Tá afim de pódio É o gigante Gostou do pódio Quase toda etapa Agora ele tá ali Pegando pelo menos Um pódio É e os dois Dão uma passeada Lá fora Na área de escape Vem lado a lado Ali o Mascarenhas Tenta O Peter Fetter Vem trazendo Vem segurando A onda O Gustavo Vai ficar com a preferência Agora por dentro E ganha a posição Do Peter Fetter Vem pra ser Terceiro colocado O Gustavo Mascarenhas Nesse momento Peter Fetter É o quarto Ih, tá soltando Alguma coisa No carro do Pablo Parece que é Para-choque mesmo Tava em dúvida Se era embaixo do carro Podia ser o escapamento Mas tá aí Para-choque do carro Ali do Pablo Alves Só aquele aplique Que vai atrás Resta ver Se a direção de provas Pode dar uma bandeira laranja Preta com laranja No caso Pra vir fazer a retirada Aqui é turismo nacional Né, meu amigo A gente tá na turismo nacional Davi Cruz Não, esquece Meu amigo Última prova Da temporada Não, né Davi Cruz E olha O campeão Faz a melhor volta De prova 2-0-2-0-3-3 A volta do Gustavo Magnabosco Que tá aí Atrás do Pablo Alves Tá aí Já se enfiando No meio dos líderes Ali O Gustavo Magnabosco Juninho Berlanda Fica atrás ali Do Rafa Barranco Vai pela oitava posição Juninho Berlanda Até o momento Aí o Gustavo Magnabosco Mergulha ali por dentro Pra ganhar Ih, rapaz Olha o Peter Fetter E o Gustavo Mascarenhas Essa bronca aí Não vai terminar muito bem não E ainda mais Como você diz Nesse ponto da pista Esse tipo de toque Nesse ponto da pista É perigoso Muito perigoso Olha o Pablo Onde vai Mascarenhas Ataca ali o Peter Fetter Vai fazendo a sua corrida O Gustavo Mascarenhas Aí o Pablo duela Com o Gustavo Magnabosco O Rafael Barranco Também já vai saindo De trás ali do carro Do Pablo Alves Já não correu O risco de meter o pneu Em cima do para-choque Tem isso também Se aproximar muito Tem que ter cuidado E aí vem o Juninho também Pra cima do Pablo E ali vem o Barranquinho Também já fez a ultrapassagem Nessa o Pablo perdeu duas O Gustavo Magnabosco E o Rafa Barranco E o Juninho Berlanda Vai pra cima dele Nesse momento A gente tem um Volkswagen Um Fiat Um Toyota Etios Nas três primeiras posições E aí o Pablo Com o Juninho Berlanda Vai ficando bonito Esse duelo Mas ali atrás Está o Celsinho Neto Marcelo Pirillo Vai no seu ritmo também Ali um pouquinho Mais atrás Com seu GM Onix Tem freada forte Aí do Juninho Pra cima do Pablo Última prova da temporada Da categoria Super Quando que é nosso próximo Encontro com a Turismo Nacional Hein? Exatamente Não tem o que se incomodar Aí não Umas carenhas Dá pra seguir tranquilo Na pista Pra garantir o vice-campeonato Se é esse o pensamento dele Evidentemente Vai ali pela quinta posição Vai garantindo também um pódio Por enquanto Está só na vantagem, né? Exatamente Está só na vantagem Então de repente Às vezes não vale a pena muito O embate, né? Eu vou pedir um favorzão Poxa, se o nosso sonoplasta Conseguisse depois Na hora que eles vierem Pro Laranjinha Ou seja, subir um pouquinho O volume dos carros Deixar até Só o volume dos carros De repente Pra gente ouvir O barulho agora Com o abafador Aquele assovio Que os motores fazem É muito bonito E isso pra mim Chamou muita atenção Depois dessa mudança No regulamento, né? Com os abafadores Deixou muito mais bonito O som E deixou menos estridente Mais agradável, né? Mais agradável, né? Exatamente Esse é o termo Que eu estava buscando Na hora que subir Ali o Laranjinha Eu gostaria muito De ouvir esse barulho Só esse barulho É muito bonito Bom, o Richard Olha, o Fausto Está chamando de novo O Richard Heidrich Vamos pra frente Vamos pra frente O Gustavo Magdamosco Já vai pra cima Ali do Peter Fetter Rapaz, e abriu agora Na passagem da reta Aqui, o Mascarenhas Abriu Sete Quase oito segundos Vamos ver se dá pra ouvir De vantagem pro Juninho Eu vou ficar quieto então Vai, aumenta o som aí Ouviu? Subiu aí Eu ouvi uma errada De troca de marcha Do Peter Fetter Exatamente é isso Exatamente isso Com isso ele é ultrapassado Ali também Pelo Gustavo Mascarenhas E exatamente nesse momento Que a gente ouve só o barulho Eu ouvi E no limitador Boa, gostei Bem parecido Inclusive Bem parecido Do Toyota Etios 3G É como que é Acho que é 3GZZ Alguma coisa assim O motor ali Que é usado Nesse carro 3F ZZ Alguma coisa assim Mas é É um motor Tem um barulho lindo Também esse motor Do Toyota Está aí o Gustavo Magdamosco Com Gustavo Mascarenhas Aqui na frente Fausto de Luca Com Richard Heydrich Peter Fetter Cai agora ali Para a 5ª posição de prova Juninho Berlanda é o 6º E aí já aumenta Um pouquinho mais A vantagem do Mascarenhas Com relação ao Juninho Berlanda Sim, sim Com essa ultrapassagem sim É aquilo que a gente falou Mascarenhas só depende Do que ele está fazendo Não tem que olhar Retrovisor nesse momento Exatamente Agora Bonita a corrida do Richard E do Fausto ali na frente Fausto vindo Liderando a prova O Richard Heydrich Ali Os dois Vindo nesse duelo Bonito demais Eu diria para você Que nesse momento Eles não estão duelando Eles vão deixar Para a última volta Será? Será que existe isso? Teve a comunicação De braço ali Na reta oposta Na primeira volta Na segunda volta E na volta anterior Agora que a gente viu Estão fazendo telecatch Então Então E olha Mascarenhas Olha o vice-campeonato Aí Mascarenhas Está vindo É com vontade Mesmo Rapaz Está vindo Para merecer De fato Esse vice-campeonato Está vindo Está vindo Bonito Ali o Gustavo Mascarenhas Assume a terceira Posição de prova Ele vai ali Com o Gustavo Magnabosco Que fica pelo lado De fora Vai para o mergulho Na curva do lago Ali já vem saindo O Gustavo Mascarenhas E o Gustavo Mascarenhas É conhecido Aí os dois Gustavos São conhecidos Por disputas Muito bonitas Eu vou dizer Para você Vou confessar Para vocês Assim que eu Só lembro De disputas boas Entre eles Então É bonito De ver dois pilotos Desse que late Disputando Olha E quando eles passarem Aqui a gente vai abrir A última volta de prova Vamos abrir A última volta Da temporada 2021 Da Turismo Nacional Depois só A abertura da temporada 2022 Aí a gente começa Efetivamente o ano De 2022 Para você curtir Junto com a gente E esperamos que Tenhamos público Osiris Tomara que a gente Consiga ter público Em Goiânia Vai ser bem legal Aí o público Poder conhecer A Turismo Nacional Também Vamos ficando de olho Aí Faltando um minuto e cinquenta Essa é a penúltima volta Vamos para a finalização Do campeonato Já temos o campeão Que é Gustavo Magnabosco E esse carinha aí Por enquanto vai sendo o vice O Gustavo Mascarenhas E ficou Mascarenhas ficou Ficou ali o Mascarenhas Na abertura da última volta É agora a gente vai ficar de olho E agora Será que o Juninho tira? E agora a gente vai ficar de olho Nessa disputa também Já que você falou Para onde eu olho Para onde eu olho agora Que é isso rapaz Olha o que vai acontecendo O Mascarenhas ficou Mas é a última volta Ele tem que vir para cima O Juninho já vai chegando ali Se o Juninho ultrapassar O Mascarenhas É vice campeão O Mascarenhas tem que segurar E vamos ver Se o Richard Hydes Vai para cima do Fausto de Luca Já vai colocando ali Já vai aparecendo No retrovisor da esquerda A diferença é grande Para o Juninho tirar Mas na passagem aqui na reta Ela tinha caído De 8 para 3 segundos É a última volta Mascarenhas aparentemente Com problemas mecânicos Vai tentando trazer o carro Para o final da prova O Richard Hydes Vai para o ataque Para cima do Fausto de Luca Para buscar o resultado De vitória Que final de temporada Da Turismo Nacional Meus amigos Que final de temporada Da Turismo Nacional O Fausto vai segurando A liderança Eu acho que vai ser Na subida da junção O pega Viu David Cris Estou para dizer Que vai ser Na subida da junção O Fausto já tem Uma vitória No campeonato Ele tem uma vitória Lá em Goiânia E ao que me consta O Richard Hydes Não tem nenhuma vitória Então seria aí A disputa Pela primeira vitória De um E a segunda De outro Tivemos vários pilotos Conquistando primeira vitória Nessa última etapa E aí vem o Fausto Consegue abrir ali Consegue dar uma respirada Em relação ao Richard Hydes Vamos ver agora na subida da junção É Volkswagen com o Fiat Nessa disputa O Magna Bosco é o terceiro O Peter Fetter é o quarto E aí vem ele Vem subindo Vem com uma boa vantagem Já o Fausto de Luca Ah não pega mais né Aí pode deixar Lá vem Fausto de Luca Para entrar pela reta De Interlagos Já pode chamar o macineiro Já pode aumentar a estante Que o troféu é seu Na última corrida do ano O Fausto de Luca Garante a vitória Na corrida 4 Da categoria Super Richard Hydes Passa na segunda posição Terceira posição Para Gustavo Magna Bosco Quarta posição Vai ficar com Peter Fetter Gustavo Mascarenhas É o vice-campeão Da temporada Com o quinto lugar Juninho Berlanda Fecha ali na sexta posição E é o terceiro No campeonato Tá aí David Cris Tá aí ó Juninho Berlanda Por um ponto É o vice-campeão Portanto a gente tem Uma dobradinha Catarina Nas primeiras posições Gustavo Magna Bosco É o campeão Com 514 pontos O Juninho Berlanda Termina com o vice-campeonato Com 416 pontos E aí a gente tem ali O Gustavo Mascarenhas Que não participou De algumas etapas Na terceira posição Méritos pra ele Muitos pontos somados Nessa terceira etapa Com duas vitórias Com quatro pódios O Gustavo Mascarenhas Aí com 415 pontos Peter Fetter Termina o campeonato Em quarto Com 370 Luiz Carlos Ribeiro Termina em quinto Com 359 Música 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 Música